Olha só que variedade, tênis que acende luzinha, toca música, bolsas tipo 3 em 1, aquelas que servem para várias ocasiões, muito brilho, taxas, peles e tecnologia. Já tem uma dessa lá no guarda-roupa? Bolsa sim, o tênis não. Nós estamos falando da maior feira de calçados e artigos de couro de toda a América Latina, que deve atrair 60 mil visitantes para fechar negócios em São Paulo e o setor está para lá de otimista. Se é tendência no mundo dos calçados, está aqui. Temos brilhos, temos bordados, temos muitas fivelas e o brilho pode vir através de um metalizado ou através do verniz também, que é bem interessante. O que os fabricantes trouxeram para esta feira em São Paulo é o que vamos encontrar nas vitrines em 2017. Daqui saem os lançamentos da moda feminina, masculina e infantil. Mirela veio de Aracaju para conferir as novidades. A gente está procurando alguns materiais diferentes, as taxas, a gente busca o que está bem alto, o glitter. Esta empresa investe em tecnologia para atrair a criançada. A aposta foi no tênis com luzes de LED, que piscam conforme a música do celular. Através de um controle de fala, ele vai interagir e brilhar conforme a intensidade da tua voz. Para os homens, o conforto é o que dita a moda. Márcio, logista há 20 anos, vem em busca disso para os clientes. É o conforto e a qualidade. E para as mulheres que adoram sapatos, é opção que não acaba mais. Tem bota forrada com pelo, que pode ser usada assim ou assim. Bolsa que muda de cara conforme a ocasião. Ou que vira três opções de tamanho e cores diferentes. Invenções para atrair a fiel consumidora brasileira e tentar reverter os números de 2016, quando as vendas internas caíram mais de 16%. O que salvou o setor foram as exportações. No ano passado, mais de 126 milhões de pares de calçados brasileiros embarcaram para o exterior. As exportações cresceram em relação a 2015. Geraram quase um bilhão de dólares em vendas. E para esse ano, tem crescimento previsto também. Para a indústria, dê um fôlego. Evidentemente que a esperança do que se trabalhou esse ano e o que a gente espera para frente é maior no mercado interno. Esta empresa tem previsões bem otimistas. No ano passado, exportou 20% a mais que em 2015. Agora, quer ir além. Estamos trabalhando dentro dessas linhas agora para atingir, abrir e estar presente no mundo inteiro no futuro.